Fala 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 Depois de tanto tempo juntos Você vai deixar voar Será que pensa que agindo acima Morirá Mudar Há tanto ainda Pra viver Nada sem você Nosso amor não acabou e ainda Digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez anos atrás Diz Se você é capaz De me esquecer Nosso amor não acabou e ainda Digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez anos atrás Tô pagando Tô pagando Pra ver Se você é capaz De me esquecer Fala 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 Há tanto ainda Há tanto ainda pra viver Tudo É nada sem você Nosso amor não acabou e ainda Digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando Tô pagando Tô pagando pra ver Tô pagando pra ver Se você é capaz De me esquecer Tô pagando pra ver Se você é capaz De me esquecer Quem gostou Quem gostou da hora Bota a mão pra cima e faz dar o lugar dentro De me esquecer De me esquecer